Continuamos então com mais alguns trechos da história Havia um poste no meio do caminho Ontem, pra quem não acompanhou o povo na TV Mostramos não um, e sim quatro postes que ficaram num assalto Que foi feito na rua Panônia, ali na região do Montevidéu E também Novo Amazonas E recebemos mais ligações de pessoas que estariam sendo prejudicadas Com postes atrapalhando tanto o movimento na rua Até mesmo em casa E a gente vai chegando Rapaz, tem um poste aqui Não tá no meio do caminho não, na verdade tá no meio da casa quase Tá na frente da garagem de uma casa aqui E vamos ver o que a moradora Andréia tem a dizer dessa situação Andréia mora nesta casa aproximadamente sete anos Durante todo este tempo está com a acessibilidade comprometida Pois quando se mudou, o poste já estava aí na frente da casa A portadora de deficiência física trava uma luta enorme Pra conseguir tirar o obstáculo da frente da residência Eu procurei o PROCON um mês atrás Foi marcado a audiência pro dia 7 Foi uma representante da INERSU, da empresa Eles não fizeram acordo Então ela me disse assim Pra retirar o poste você tem que pagar 3.400 reais A fonoaudióloga reclama ainda que outros direitos dela Garantidos pela Constituição estão sendo lesados A empresa está desrespeitando uma lei municipal, estadual e da União Cobrando PIS, COFINS e CMS de deficiente físico Sendo que é lei, é isento desses impostos Pra quem não conhece o Residencial Palmares Fica no bairro Monte Castelo na capital Veja aí, são várias casas Mas apenas a Andréia foi a iluminada Quer dizer, a premiada com um poste bem na frente da garagem Eu não sei quem foi o engenheiro que teve essa ideia De colocar um poste dentro da garagem de uma cidadã Em frente à minha sala Assim, atrapalhando totalmente a minha acessibilidade O meu espaço de ir e vir dentro da minha própria casa Tchau! Tchau!